Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso budinho doi. Bom, hoje estamos aqui pra fazer uma coisa que vocês estão pedindo muito, mas muito. Eu não sei se vocês estão pedindo porque vocês querem fazer no mapa de vocês ou porque vocês estão me achando idiota, mas hoje a gente vai fazer farm de ferro aqui ó. Porque sempre estão reclamando que eu tô sem ferro, as coisas toda aí, então hoje é farm de ferro. Ah, e você tá se perguntando como eu tenho tanto diamante aqui ó? Você não tá assistindo o canal mano, você não tá assistindo o vídeo de ontem mano, é ontem, eu não sei, acho que é ontem né mano. Mas ó, você tem que assistir o canal aí né, e tem muitos de vocês que estão pedindo pra fazer uma farm de neve, vocês querem mesmo que eu ensinei pra fazer uma farm de neve? Bom, de qualquer forma, hoje a gente vai fazer uma farm de ferro e como eu não gosto de trazer coisa repetida aqui, eu pesquisei uma farm diferente, deu uma estudada. E também pra quem não sabe aqui ó, nos últimos vídeos a gente fez esse pistão customizado, olha aqui ó, dois braços, duas hastes do pistão aqui ó, num só né, E ó, que da hora. Ih, cresceu neve aqui em cima ó. E também ó, aqui a gente tem outro bloco tudo bugadão aqui ó, e nós tá fazendo uma coleção. Ó, essa cana aqui não tava aqui antes né? Ou cresceu? É, cresceu. Nossa, a cana fica diferente nesse bioma né? Tá fazendo nossa coleção aqui. Ó gente, eu não tenho nenhum coelho né? Alguém sabe como que pega coelho? É com cenoura? Comentem aí se alguém souber, que eu quero um coelho. Bom, de qualquer forma, pra hoje a gente vai fazer uma farm de ferro. Bom, eu preciso de bloco de decoração pra fazer ela. O normal é fazer, sei lá, com pedra, pedregulho, sei lá, talvez um tijolo de pedra, mas eu queria fazer de tijolo. Bom, eu não sei o quão difícil é achar tijolo aqui no nosso mapa, então eu vou testar. Tá, vamos lá pro outro canto do mapa, vai. E ó, eu tô treinado nos drift agora hein ó, não bate em nada. Nossa, mas eu tô bem memo. Tá, chegamos aqui na parte da água, antes de eu começar a explorar pra lá, deixa eu descer aqui e ver se eu já acho alguma clay aqui. Ó, ali tem já hein. O legal do tijolo é uma coisa que tipo, todo mundo sabe do Minecraft, mas ninguém usa né? E é bonito. Muito obrigado. Bom, com tudo isso aqui que a gente pegou, a gente tem exatos... Um pouquinho mais que nem o pack, precisa de mais. Tá, eu peguei aqui o suficiente pra fazer um pack e... 13, um pack e 13, acho que é uma quantidade boa. Talvez falte, talvez não, não sei, a gente descobre com o tempo. De qualquer forma tá de noite, então já tá na hora de a gente voltar pra casa que tá perigoso. Ó e ó, não, ó e ó. Agora são 10 da manhã e eu tô gravando o vídeo. Mas por que você tá falando isso, LG? Eu vou explicar pra vocês. Sabe o meu amigo Apu, o Apuzito? Então né, esse vagabundo me chamou pra gravar pro canal dele né? Eu tava conversando com ele. Mano, ele tá postando dois vídeos por dia. Eu tô com inveja, eu não vou mentir não. Eu nem consigo postar um por dia direito. Aí eu falei, ah, não vai ficar assim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Daí hoje eu acordei cedinho, tô gravando esse vidinho. Vou terminar e vou gravar mais. Ai, quanta mentira, meu Deus. Pelo menos um por dia eu tenho que conseguir, pra depois poder tentar dois. Mas não, eu não vou ficar pra trás não, eu também quero fazer vídeo que nem louco. Eu tô com inveja do Apu, galera. Bom, nossa primeira missão que era pegar argila pra fazer tijolos tá completa. Tá bom, pronto. Botei todas as argilas pra esquentar aqui. E, cara, eu não fiz fornalha industrial ainda. Então, vou ter que esperar esquentar tudo isso aqui bem devagarinho. Até virar todos os tijolos. Por falar nisso, eu vou fazer uma fornalha industrial. Porém, eu preciso da farm de ferro. Por causa que... Mano, aquela fornalha é muito chata. Ela faz muito barulho. Muito barulho. Então eu vou fazer o seguinte. Provavelmente eu coloque o baú dela de coleta de itens aqui. E aqui dos itens... Não, aqui é o item cru. E aqui é o item assado. E talvez eu coloque por aqui, assim, escondido o bol de carvão. Daí eu vou descer até a bedrock. Não, eu vou descer uns 40 blocos lá. Tudo com hopper aqui, os itens, pra subir e pra descer. E daí lá embaixo eu vou fazer um montão de trilho, carrinhas, coisa toda numa fornalha industrial. O editor tá botando ali na tela. Como é uma fornalha industrial, pra quem não sabe, eu duvido muito. Mas eu vou fazer uma em grande escala, só que tudo lá embaixo. Porém, eu duvido muito que eu vá fazer um vídeo disso. Talvez eu faça provavelmente em live aqui pros membros. Ou live pra todo mundo. Eu não sei, mas eu não pretendo fazer vídeo disso. Porque eu já fiz vídeo disso. Mas eu não vou refazer aqui, né? Então, sei lá. Bom, de qualquer forma, agora, por algum motivo, as coisas vão dar uma aceleradinha aqui, mano. E quando eu apagar as fornalhas aqui, é que nós tá prontos. Vou até dividindo todas aqui pra ficar tourinhas pegando fogo. Então aí, ó. Quando eu apagar as fornalhas, é que tá tudo certo. Então, vamos de timelapse. Nossa, ficou bonita a flaquinha hoje, né? Você viu? Eu fiz mais decoração aqui. Mas antes de falar, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Passa no meu Discord, que tá aqui na tela e também tá no comentário fixado. Porque, ó, tem muita pessoa que já apareceu aqui e não sabe que apareceu. Então, no meu Discord, vai ter um canal lá que a mozão tá fazendo, que ela vai mostrar o nome de todo mundo que já apareceu, beleza? Hoje, eu queria mandar o nome pro Shida, pro Darkfield, pro Nicolas, pro Pikachu, pro Zelipper, pro 4KZDark, que é membro a um mês. Valeu, mano. Pro Vinicius Matos, pro Base Inicial, pro Sr. Rafael, que também é membro a um mês. Muito obrigado. E pro Karsten, pro Victor Mobile Free Fire, pro Mr. Dudo e pro Snowman Place. Muito obrigado a todo mundo que seja membro aí. E quem não é membro, vira membro aí, pô. É dois contos só. Tá tendo todo dia postagem. Não, quase todo dia. Tá tendo quase todo dia postagem na comunidade só pra membro, mostrando, jogando o mapa, gravando, de vez em quando faço live, as coisas aí todas. Sem falar que tem acesso a um canal só pra membro conversar comigo lá no Discord, beleza? Ah, e também vira membro ferro aí. Quase não tem membro ferro. Virem membro ferro, gente. Agora que já esquentou tudo aqui, eu peguei o Luma, que é o meu cavalo. E a gente vai dar... Aqui, ó, o Luma, que bonitão, ó. Depois tem que renomear ele, né? Mas, ó, ó, tô nada, hein, ó. Ó, que bonitão, ó. Mas aqui ia achar um lugar bonito pra fazer a farm de ferro. Por causa que, mano, a farm é bonitinha, é. Mas não vale a pena decorar, não. Ó, aqui é um lugar bom, né? Aqui, ó, que não vai aparecer tanto, né? Eu queria achar um lugar perto de casa, que tivesse sempre carregado o chunk, mas que também não fosse me atrapalhar, né? Exemplo, aqui pra frente não dá, aqui ia ser muito exposto. Daí aqui pra trás tem aonde que dá pra fazer. E dá pra fazer... Aqui, mas aqui já tem o iglu, né? Pra falar nesse iglu aqui, mano, tá indo bem o projeto, hein, galera. A gente tem que ver no próximo vídeo lá, depois pra terminar aqui, ó. Deixa eu ver como que tá. Ué, cadê o outro villager? Ah, tá aqui, meu Deus. Bom, tá aqui os nossos dois villagers, isso, né? Tem que ir atrás dos bagulhos pra terminar eles, mas... Isso vai ficar pra outro vídeo, porque não quero mexer com esmeralda agora. Ah, é, né? Eu nem pedi, né? Ó, se vocês estão gostando aí do vídeo, mano, deixa um like aí pra dar uma ajuda, pode crer, mano? Comenta aí, ó. Você tá vendo até aqui, ó? Comenta aqui, ó. Luma, é assim, ó. Comenta, luma. Tá, me decidi, acho que eu vou fazer aqui. Tem que cavar um pouco, né, né? Ou não, posso fazer bem aqui baixinho, né? Gente, olha o que eu fiz. Eu buguei o bloco. Ué, voltou? Estranho, né? Bom, deixa eu dar uma introduzida na farm pra vocês. Vamos começar fazendo o abatedouro, que é onde os iron golems vão morrer pra dar ferro pra gente. Começa cavando uma área de 7 por 7. Então, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei 8 aí, ó. 6, 7. 7 por 7. Bem simples, né? Bom, se você for fazer aqui no chão meio escondido igual eu, eu recomendo você cavar mais um pra baixo daí. Pronto. E geralmente a coisa mais chata das farms é que você tem que ficar cavando buraco, essas coisas. Essa daqui você nem precisa. Eu tô cavando porque eu quero. Então, se você quiser, tu pode fazer lá no céu, mano. E eu recomendo você ter uma vila de NPC ou iglu perto, se você fizer. Mas iglu dificilmente você vai ter, né? Porque quase ninguém mora no Bema da Neve. Tá, deixa eu pegar esses tijolinhos aqui, né? Foi. Tá, vamos converter tudo em tijolo. Pronto. Olha, eu tenho quase certeza que não vai ser o suficiente. Eu vou ter que buscar mais, eu acho. Não existe farm de argila, né? Existe? Acho que não. Talvez com afogado? Não sei. Eu não vou pegar agora, mas uma coisa que é importante vocês terem aí, mano, é um balde de lava também. Ah, por que um balde de lava? O bicho vai morrer como, forçadamente? Então, balde de lava. Mó grosso, né, gente? Era só falar um balde de lava. Por quê, né? Se Deus, cara. Meu Deus, já foi todos os meus tijolos quase. Meu Deus. Gente, eu estou aqui oficialmente abandonando temporariamente o projeto dos tijolos. Eu quero ver o seguinte, mano. Ó, não, 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 não. Por favor. Entra aí no meu Discord, que tá aí na tela, mano. E se alguém souber alguma farm de argila, por favor, me manda. Só não manda do vídeo do Delete, por causa que o Skyblock dele é data pack. Então, tipo, né, tem uns tropas diferenciais. Tipo, zumbi drop a terra. Então, né, né. E aproveitando, mano. Ó, quem tiver Minecraft original aí, ó. Quem não tem, pode comprar na Gatinho Show. Tem link na descrição, mano. Entra no Discord, principalmente. Porque eu e a mozão estamos vendo algum dia pra marcar pra jogar com todo mundo no Hypixel, com aquele servidor super grande lá, sabe? A gente teve um minigame que é super legal, né? E daí, tipo, precisa de umas 15 pessoas pra jogar. Tá, então a gente vai combinar um dia aí, mano. Então, quem quiser, entra e conversa com a gente, mano. Enfim, eu vou ver algum outro bloco pra usar. Porque eu desistir do tijolo. Mas, não esqueça de me mandar farm, porque eu não quero desistir do tijolo, ok? Ó, lápis. Olha, vou dar um grau, vou dar o grau. Fica vendo? Ó, ó, no grau, no grau. Não encosta, não encosta, não encosta. Acima de mim, só Deus e a pata da frente. Ó, ó, no grau, no grau, no grau, no grau, no grau, no grau. Tá, 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 tá. Eu decidi que nós vamos fazer tudo de pedregulho mesmo, porque daí vai ficar feio pra caramba. Então, vocês podem me encher o saco pra trocar por tijolo aqui, mano. Eu vou trocar por tijolo. Vocês me enchem o saco pra trocar que eu vou trocar. Tá, vem aqui na sua plataforma de 7x7 e você sobe 1, 2, 3. Em todos os cantos. Agora, seria uma boa você colocar slab em tudo aqui. Eu vou lá buscar uma crafting table. Tá, pronto. Trouxe aqui, né? Colocar em cima da flor. Eu decidi fazer as slabs com tijolo. Porque daí, quando eu for trocar tudo, já vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Tenho preguiça de pegar mais tijolo, mas não tenho preguiça de fazer slab de tijolo pra economizar tempo, né? Vagabundo mesmo. Agora, a gente tem que escolher lado. Um lado vai ser o lado que vai ter a lava. Pode ser qualquer um desses. Eu, por particular, eu vou escolher aqui, tá? Então, ó, eu vou colocar a minha lava ali. Vou até deixar marcada. A lava vai ser aqui. Então, nessa pontinha, eu quebro aqui e subo 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu olho pra cá, ó. 1, 2. Depois eu esqueci, calma aí. Tá, eu tô fazendo essa marcação aqui e eu percebi que desse jeito aqui ela vai aparecer muito. Então, eu vou inverter os lados. Ó, então aqui vai ficar 3. Pra cá vai ficar 4. Depois, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é isso. Tá, beleza. Eu tô vendo aqui as anotações do lugar que eu aprendi a fazer essa farm. E agora entra a parte de redstone. Sim, legal, né? Essa farm de ferro tem redstone, né? Geralmente farm de ferro nem tem. Bom, eu recomendo vocês pegarem pelo menos um bloco de redstone. Pelo menos 2 pistões. Não, mais que pistão. Pega 6 pistões, 1 bloco de redstone. Pega muita redstone. Pega 2 comparadores. Repetidor vai precisar de pelo menos uns 5. Não, pelo menos uns 4. Não sei, eu vou pegar mais repetidor que tá faltando aqui. Tá, temos 6. Acho que é o suficiente. Não sei. Tá, eu preciso de funil. Funil eu não tenho, né? Não. Tá, eu vou fazer 6 funil já pra economizar tempo. Então deixa eu já pegar tudo aqui e fazer. A parte boa dessa farm aqui é que eu posso gastar a ferro e não preciso me preocupar, né? Que nela volta. Então aqui, ó. Eu fiz uns 6 funil. Então, ó. Recomendo vocês fazerem esses itens que estão aqui, olha. O editor tá dando zoom pra vocês. Ó, essa plataforma aqui que nós puxamos os 4, a gente fecha. Pronto. Daí, a gente bota um bloco aqui. Ó, bem nessa... Ó, aqui é a farm. Nessa pontinha de cá, a gente bota um bloco nessa ponta. Bota um funil. Quebra aqui. Bota outro bloco. Bota o funil de novo. Daí aqui a gente vai botar o esquema do comparador lá. Eu tenho que ver como que faz que eu esqueci. Aprendi aqui. Agora você vem aqui, olha. Tá vendo aqui que você colocou os seus funis, né? Um virado pro outro pra ficar um bloco infinito. Comparador aqui. Comparador aqui. Bloco aqui. 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 Olha como ficou. Bem fácil, né? Pega a tua redstone e bota uma aqui. Outro aqui. Pega o seu pistão com slime. Coloca um aqui. Outro aqui. Em algum desses lados você pode botar bloco de redstone. Eu vou botar nesse daqui. E depois você tem que espalhar a redstone. Uma redstone aqui. Duas aqui. Depois faz a linha aqui, olha. Tô assim. Bem fácil, né? Pega seus repetidores. Um, dois, três, quatro. Não precisa colocar no nível de car. Me recomendo até que eu não coloque nenhum. Os pistões aqui. E aqui vai em bloco, né? Que seria uma parte boa pra ter tijolo completo. Então eu vou pegar tijolinho completo aqui, olha. Só porque esse aqui não quero ter que mudar depois. Gente, cometi um leve vacilinho aqui, né? Mas já vamos arrumar. Bom, aqui onde tem os repetidores. Vocês colocam os quatro bloquinhos aqui. E depois vocês botam o repetidor. Daí em cima vocês botam os blocos. A gente coisa, né? Agora a gente vem bem nessa pontinha aqui, olha. E sobe aqui. Mas antes, vamos já começar o bloco de redstone. Colocando meio pack de bloco, ok? Mas por enquanto a gente não quer que esse bagulho fique enchendo o nosso saco, né? Então a gente bem que poderia desativar. Tirando essa redstone aqui. Depois a gente tem que lembrar de colocar ela. Vamos subir um aqui. Sobe um. E daí aqui a gente vai puxar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se contar o primeiro, fica nove. Tem que passar um bloco desse. Depois vem puxando um aqui, olha. Até passar um desse aqui também pra encaixar com aquele. E fecha a área. Muito fácil, né? Aqui vai ser a área que os villagers vão ficar. Então basicamente a gente pode preencher aqui tudo. O resto é extremamente fácil. Vocês não tem noção. A gente vai ter que tampar aqui, olha. Tampa aqui também. Bom, agora eu recomendo a todos vocês que busquem vidro e deixa ficar de noite. Calma, não. Faz comigo. Vou mostrar pra vocês. Você vem aqui nos seus baús, né? No seu caso, no de vocês aí. E se vocês tiverem, mano, venham no balde de vocês, peguem name tags. Eu vou pegar uma só que é o suficiente pra um zumbi. Vou pegar esse balde de água aqui, esse de lava que eu vou precisar aqui também. Então pega uma lava e se der umas três águas tá ótimo. E com a sua name tag, coloque o nome dela. Exemplo, eu vou colocar uma carinha aqui igual a D, bonitinha, né? Agora o que você tem que fazer é pegar um zumbi e atrair pra lá. Como eu gosto de puxicar as coisas, eu vou pegar uns vidrinhos aqui também que é facilitar a vida já, né? Então basicamente eu vou ficar lá fora esperando ficar de noite só. Nossa, gente, ficou de noite que nem percebi. Eu tava lá no Discord conversando com os meus amigos youtubers, né? Que tem o Alune Player, o Carlinho, o Elete, né? Tem o Edu. Tava lá que nem bobo conversando, nem vim ficar de noite. Agora, ó, vai ficar nascendo esse esqueleto bundão. É preciso que nasça zumbi. Tá, vou buscar um zumbi lá do Quinto Desinferno. Agora tem um mentirão, mas é mais fácil ainda pra mim das coisas. Ó, gente, quem for fazer esse bagulho aqui também tem que fazer isso aqui, ó. De subir o zumbi aqui, só pra avisar, hein? Ó, vocês tem que prender o zumbi nessa parte aqui. Aqui. Nossa, foi até que fácil, né? Meu Deus, já vou botar uma lanterninha aqui pro zumbi não iluminar. Já tampei aqui pra ele não morrer com fogo. Ah, name tag, né? Verdade. E colocar o namizinho nele. Tá, dá o nome pro seu zumbi. Agora ele não vai mais dar de spawn. E, mano, isso foi 10 mil vezes mais fácil do que eu achei, de verdade. E agora o que eu tenho que fazer é dormir, esperar ficar de dia e fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho que fazer isso com villagers. Então, bora lá. Tchan, 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 tchan. Você não consegue, né? Conseguiu agora, mas... Vem em mim, esqueleto. Pega nóis. Vamos te mostrar quem que é o melhor esqueleto aqui. Quer saber? Deixa o trabalho do esqueleto pra você, que eu tô ruim, né? Ainda bem que eu sou youtuber, não sou esqueleto, não tem que estar dando flechada, né? Tô bem aqui. Tá bom, agora as coisas são um pouco mais complicadas. Eu tenho que trazer 4 villagers de lá. Pra ser bem sincero, eu tô muito mais afim de pegar uns zumbis villagers e curar eles. Só que eu não sei se eu vou achar 4 zumbis villagers, é muito difícil. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui na farm e daí eu vou resolvendo esse resto depois. Calma aí. Tá bom, tô voltando pra casa, que eu queria fazer um treco aí, galera. Agora, eu preciso pegar cama e o negócio das profissões dos villagers. Porque eu não sei se tem cama sobrando aqui. Pega umas madeirinhas aqui, vem, faz as caminhas aqui, ó. Três caminhas. Pronto, temos 4 camas vermelhas, de uma cor bonita, eu gosto dela. E agora, eu preciso fazer aqueles blocos dos villagers lá. Tá bom. Agora aqui, as coisas também não é muito difícil, não. Você vai chegar aqui, ó. Vai espalhar uma linha de bloco. Vou deixar só aqui livre, que é o lugar que passa os negocinhos, né? Tu pode quebrar essa lanterna aqui, ó. Pega ela de volta. Bota uma nesse canto. Uma nesse canto aqui, só pra decorar mesmo. Coloca 4 lanterninhas aqui, bem de boinha. As camas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Bem de boas também. E aqui, a gente tem que espalhar os 4 negócios de trabalho dos villagers. Vocês viram aí? Eu fiz, ó, bancada de cartografia, o tear, o defumador e um alto forno. Eu não sei se podem ser todos iguais, mas sei lá. Fiz um de cada um, que foi no lugar que eu aprendi a fazer, o cara fez um de cada um. Então, tá aí, ó. Um de cada um. Tem iluminação aqui pra não nascer mob. Aqui também. Então, tá tudo bem de boa. Só vou espalhar uns vidrões aqui, né? E, ó, por que eu fiz aqui mais alto? Porque esse pistão aqui embaixo, ó. Vou quebrar aqui pra vocês verem. Tem um pistão. E esse pistão vai subir. Então, na hora que subir, vai ficar dessa altura. E aí, agora, aqui em cima de tudo, que eu tenho que passar mais slab. Eu tenho que... Nossa, não vai ter slab, meu Deus. Bom, de qualquer forma, agora é a hora da gente ir atrás dos villagers. E outro vídeo eu faço a decoração daqui. Tipo, eu posso tirar um vídeo só pra decoração? Eu não sei. Comentem aí o que vocês acham. Enfim, aqui já tá aspas prontos. Eu tenho que buscar os negócios aqui. Desculpa, eu só tenho que buscar os villagers e botar pra pegar. Ou não, tem que fazer aqui também, né? Ó, tem mais coisa pra fazer, hein, galera. Tem que pegar mais pedra lá. A parte boa é que eu já posso fazer aqui, né? Ih, não, vou ter slab pra cá. Só de quebra galha aqui. Eu sei que tá uma baderna aqui, mas depois vai ficar bonito, tá bom? Tá, primeiro. Você bota um bloco aqui, coloca uma água, quebra o bloco. Daí, a gente vai fazer aqui ser a lava pra matar o bicho. Só que a gente não trouxe ela ainda, então eu vou lá buscar as placas. E pegar o resto dos itens que faltam, beleza? Ó, a blusa de placa e o funil eu tenho aqui? Tenho, beleza. Ah, eu vou ver se eu trago os villagers antes. Beleza, fizemos mais uma parte aqui do nosso processo. Agora a parte fica um pouquinho mais difícil, por causa que agora é a hora. De eu levar os villagers lá pra casa. E, bom, não existe jeito fácil de levar villager, então eu vou sofrer aqui. E agora, né, vamos aí. Já na parte dos inscritos, mano, tem um cara que eu queria falar em especial. Que é o TicaLatica2.0VL. Nossa, que nome, hein, mano? Ele falou o seguinte, que ele mandou o vídeo do grupo dos amigos dele. Só que nenhum dos amigos dele gosta de mining. Então ele falou o seguinte, mano. Assiste o canal aí, e quem não gostar, eu dou 10 reais. Mas eu duvido que você não vai gostar. Mano, eu quero ver, hein? Comenta aí o que aconteceu depois, mas, ó. Tô fazendo um bagulho da hora, hein, mano. Vê se o pessoal vai gostar, hein, mano. Salve aí pra você e pros amigos, hein, mano. Valeu por divulgar o canal aí. Boa sorte aí com a grana, tá bom? Também eu queria, mano, salve pro SovonCraft, pro XernoGame, pro Ki, pro ArkelGomes, pro Cedro Augusto, pro RaposinhaGame, pro Wizascibelli, pro Dottere David, que é o André, né? E pro Gangor Jim, pro Rodrigo Oliveira, pro SongGamer e pra Nayara Fabiola. E se você não é inscrito, vira inscrito aí, pô. É só, é de graça. Vira inscrito aí, mônica, meu programa, né, beleza? Tá bom. Virou o dia aqui. Eu vou subir lá, dar uma zoada nos villagers pra ver como eles estão. E depois eu vou buscar os outros dois. Tô meio desanimado, porque eu sei que vai ser jato pegar os outros dois. Mas, pelo menos, o caminho já tá feito, isso não vai ser tão difícil assim. Teoricamente, aqui já era pra gerar golem, mas eu não ativei nada ainda pra gerar, não. Porque, eu não sei, eu não quero gerar ainda. Eu não fiz nem plataforma pro golem cair, então calma aí que ainda tem mais coisa. Bom, eles não trocaram de profissão ainda. Acho que demora dois dias. Ó, um desse que pegou profissão, mas pro outro trocar de profissão, acho que demora mais um dia. Não tenho certeza que não funciona. Gente, tive uma ideia genial, quero mostrar pra vocês. Eu pensei um jeito muito bom de tirar os villagers aqui de baixo, sem ter que fazer aquela gambiarra toda. Funcionou bem. Eu fiz com, ele tá pra lá. Não tá pronto ainda, mas já tá bem adiantado. Aí, foi. Tá, tão vendo aqui que quando chegar esse bloco aqui quebrado e essa layer, já não dá pra pegar ele, né? Vou ensinar pra vocês uma mágica. E aí, gostaram da minha mágica? Da hora, né? E eu vou fazer isso aqui pra subir todas as montanhas. Dez vezes mais fácil. Inegável que foi um método muito eficiente que eu pensei. Nossa, eu não sei nem como eu pensei nisso, de verdade. Tipo, eu sabia que esse negócio existia, mas não achei que eu ia pensar nisso. Surpreendi, hein? O outro tá ali em cima ali, ó. Eu subi ali, ele. Agora vai ser, vai ser fácil, né? Só aí agora. Beleza. Terminamos. Eu decidi tentar trazer os dois aqui pra cima. Foi mais fácil do que tentar subir essa escadinha. Só subi uma torre e puxei. Foi bem de boas. Já quebrei tudo que tinha pra lá. Eu quebrei antes. Depois fiz o bagulho aqui que eles estavam aqui já. E agora a coisa é um pouco mais feliz. Porque agora a gente tá quase terminando aqui. Então a gente finalmente pode começar a quebrar essa boldogra aqui. E botar o treco pra funcionar. E agora não é tão difícil. Mas antes, eu fiz uma coisa e eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu fiz aqui já. Bom, eu botei o esquema da água que eu mostrei pra vocês. Mas caso alguém não saiba, ó. Você vai bem na quina. Bem na quina, ó. Tipo, aqui tem uma quina, né? Você vai botar um bloco. Aqui você vai botar a água aqui em cima. E depois você quebra o bloco. É só isso. E daí a água vai chegar, né? Aí ó. Daí bem na outra quina, você bota uma placa no segundo bloco de altura. Uma placa no outro segundo bloco de altura. E no primeiro bloco de altura do central, você bota outra placa. Daí vai ficar uma lava suspensa no segundo bloco de altura ali, sem ninguém custar nela. E tem um funil. Já ao mesmo tempo que o golem pega fogo, ele apaga o fogo. Então ele fica recebendo dano e não vai queimar os itens. Bom, de qualquer forma, agora a gente só tem que terminar aqui a farm. Que é como? Vindo aqui, olha. Vem bem nessa ponta e puxa três, ó. Daí vai ficar bem aqui no centro. Bem de boa, né? Pode puxar quatro. Pode puxar quatro. E puxa quatro. Pronto. Puxou. Daí você vem aqui nessa ponta, ó. Puxa aqui assim, ó. Bem de boinha. Tô explicando tão bem porque não precisa mesmo. Passa uma slabzinha aqui, ó. Um door slab, ó. Pega sua água. Primeira água aqui. Segunda água aqui. Se tudo der certo, as águas vão parar aqui. Tá pronto, galera. Juro. Já mostro melhor pra vocês. Deixa eu quebrar aqui tudo. E pra quem se preocupa com o mapa que fica todo cagadão sem neve em umas partes, não se preocupa que quando chover, né? Que nesse bioma chove, ele... Ele não chove, ele neva, né? Não se explica direito. Daí, quando acontecer isso, a neve vai ser reposta no lugar. Então, tipo, é bem de boa. Tipo, tem alguns poucos lugares que não vão. Por exemplo, se fosse... Sei lá. Se aqui tivesse um bloco em cima, não ia. Mas não tem, né? De boa. E, ó, já tá tudo funcionando aqui, ó. Vou mostrar melhor pra vocês agora de perto, né? Pra vocês verem, ó, como que fica. Aqui vai dar pra ver a placa, ó. Bem fácil de fazer, né? Uma lava só. Três águas você faz nessa farm aqui. Uma lava. Agora seria uma boa também a gente ir lá e colocar dentro os novos villagers, né? Parte boa é que villager não precisa gastar nametag que eles vão mandar de spawn, né? Até porque é bom trabalho por nametag em villager. É, esse aqui é um problema. Pronto. Acho que assim, no spawn, ele vai ficar esquentando. Tá, tá todo mundo preso aqui. Eles vão ter dificuldade pra dormir e vai nascer golem. Eu só vou buscar alguma glowstone pra colocar aqui, porque esse bloco tá me incomodando. Pronto. Temos glowstone. Vamos ver se não dá problema agora. Bom, essa farm é rápida, né? Só que, né, é infinita assim também. Tem que esperar um pouquinho. Mas, ó, eu acredito que agora vai nascer um golem, ó. Daí vai fechar. E quando abrir, nasce outro. Vamos ver. Se eu não me engano, essa farm é pra render 5 packs por hora. Ó, agora é pra nascer outro, né? Agora ele abre e nasce um. Eu não sei exatamente como funciona essa farm. Ó, nasceu. É, mais ou menos assim. De qualquer forma, a gente não tá gerando nem há 5 minutos. Vamos ver quantos ferro tem. Ó, e se você gostou desse vídeo aqui, vocês viram que deu muito trabalho, deu muito problema, mas eu gravei mesmo assim. Deixa o like, manda pra algum amigo pra me ajudar. Se viu até aqui, comenta ferro. E é isso aí, galera. É nóis. E vamos ver. Oba! E meio pack em 5 minutos. Mano, se eu deixar isso aqui, uma hora rende mais que 5 packs suave. Então é isso aí. É nóis. Faz maradão o nosso mundinho. Eu tenho minhas virei do lado. É nóis. Vamos ver. Ui.